Música Quem sabe a vida não sonhará Eu só peço a ver Eu vou te dar vantagem Eu sou a criança Eu vou te dar vantagem Eu sou o moleque 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 E pra te dar E me matar E me matar Eu amo das vovas Euouglo cheque Eu dou o robô Duro uma planta de lugar Divido meu lado, tomo meu pé E ainda tenho que me ajudar Eu sou nesta vez, um bom dia uma danagem Pois eu venho a passar e não conheço a verdade Eu sou o moleque da penteada Eu sou o moleque da penteada Eu ando nas ruas, eu trago um cheque Com uma honra, não aguento a te matar Dirijo meu carro, não sei Só por esse que deve E ainda tenho que me ajudar Eu ando nas ruas, eu ando nas ruas Eu sou nesta vez, um bom dia uma danagem Pois eu venho a passar e não conheço a verdade Eu sou o moleque da penteada Eu sou o moleque da penteada Obrigado por assistir.